E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 100 Mario Challenge Eu sou falar em inglês, dá mais público Estamos aqui no sexto mapa com 58 vidas Como vocês sabem, a gente passa de ouro de 3, 4 mapas ali Ou a gente gasta aí 20 vidas, ou seja, cheguei a 38 vidas, acabou Então vamos torcer pra que eu não morra Algumas pouquíssimas pessoas reclamaram de eu pular muito alguns mapas Que o certo é eu tentar até o final E aí amiga, eu não sou besta não E agora? Fuck! Uh! Ah, que isso? Que isso? Essa foi trollagem Ah não, eu preciso pular Hum, saquei, eu preciso chegar lá como todo Por quê? Puta vida Puta vida Tá, é muito difícil, eu gastei duas vidas nesse mapa Até cinco, eu até aguento Eu tenho que chegar lá como todo Pra sacrificar o todo E ultrapassar o cara E pegar a última portinha O Bowser, né? Então vamos lá, se concentra... Que porra é essa? Não posso tomar dano Aí mano, não dá velho, não posso tomar dano não Porque ali eu tenho que chegar com o... Com o Toad, né? Pra aplicar a invisibilidade O Toad não, né? Que eu viro uma mola agora O bagulho aqui é completamente aleatório Da fuck, eu viro a Samus agora Vamos lá Ai, ai Precisa primeiro ativar essa bagaça Fiz cagada de novo Aí ó, me ferrou de novo, amigos E agora? Ah! Não sei o que fazer Então, na verdade agora eu mandei bem Pegando aquele negocinho ali Batendo naquela paradinha Vamos lá, pegar outro O mapa é bom, velho Eu queria muito conseguir fazer esse desafio aqui Mas eu vou ter que insistir mais do que eu normalmente poderia Pra cumprir o desafio Uh! Beleza, show Aí ó, entrei aqui Beleza, sacrifice Oh, mas e agora? Tchá! Três vidas recuperadas desse mapa Então voltamos pra 57, jovem sim Ou seja, é como se eu tivesse perdido apenas uma vida nesse mapa O que foi bem legal E passamos para a próxima etapa Ah! Opa, a gente demora muito pra série de 100 Mario Mates Sem Maris, não sei o que Uh! First Clear Bom, a gente demora muito Eu sei que demora Depende bastante do meu ânimo Depende da minha bastante Da minha vontade de jogar Rainbow Six Que é mais alto do que tudo Mas fique tranquilo Sempre vai ter Acho Mario Maker Cara, o Mario Maker é um jogo Que ele vai ter pra sempre aqui no canal Enquanto vocês mantiverem o feedback É lógico Então deixa o seu joinha Compartilha E mande pra algum amigo que goste de Mario Ah, é Uh! E agora? Ah, legal Ah, era isso mesmo que eu tinha que ter feito, né? Então eu tenho que pular ali Que cai e ir voando Até chegar naquela plantinha Ok, creio eu que eu consigo Vamos tentar mais uma vez Então é o seguinte Daqui você pula e vai pra cá Ok, aí daqui Não, eu já não gostei do mapa Pra mim já pulava Mas como o pessoal reclamou Que eu tava pulando muito rápido Os mapas A gente vai insistir Pelo menos um pouquinhozinho, né? Vamos lá Olha que eu pulo aqui Uh! Uou! Eu tô indo aqui por baixo Mas com muito medo Beleza A gente voltou aqui Pegou Pans Ah! Olha isso aqui, véi Uh! Ai, meu Deus do céu Tô com medo Tá, uma vida, ok Escolhi provavelmente o lugar errado Ele não era a minha melhor opção Pelo jeito Ok Não, preciso Já sei, já Tô com medo dessa casca sumir Ok, beleza Foi, ela quebrou tudo que eu precisava Ela desapareceu no momento certo Eu tô dando cada passinho Com tanta cautela Tá Eu acho que eu precisava realmente soltar Aqui não dá Eu pensei que esse cano daria Não dá A gente vai por cima agora Ah não, velho Tava indo tão bem Três vidas no estoque Tio Ok, então Beleza Um deles tem um balãozinho Eu vou confiar nesse balãozinho aqui Ah, errado Ih, caraca Ah não De todo De todo Não foi tão ruim não Vamos seguir daqui Essa bagagem Deixa ela meio que desaparecer Porque eu tenho medo De ela bater na parede De voltar em mim Era isso que eu tava com medo Viu? Ainda bem que eu me precavi Ok Aqui a gente já sabe Que a gente tem que ir por cima Pisando neles Ok, muito bom Eu entrei nesse cano Eu não faço dedo Por quê? Uh, corre Tomei no banho É lógico Porque é isso que acontece Quando você tenta Se afobar no mapa Não é pra você Se afobar Ok, vou tentar mais uma Mais umas duas vidinhas aqui Então eu vou filmar Todo o processo, né? Vocês verem Se tem motivo aí De eu dar rage no mapa Ou não Caso eu dê rage nesse mapa, né? Isso aqui é realmente Bem divertido de fazer Isso aqui agora É bem difícil de fazer A real é essa Mas eu consegui E agora eu acertei No do meio Trolagem boba Uou, uou, uou Trolagem boba Pati, fica aí No truque da tartaroga Vamos passando Deixa o casco Meio que desaparecer Na minha frente Ok Consegui desviar dele Pulando pro outro Aqui a gente já pegou a manha É só ir extremamente rápido Uh Tá, agora aqui É só ir matando Ah, meu Deus do céu Como eu sou burro Ele escorregou Porque eu pisou na cabeça Do primeiro e do segundo Me ferrou Cacete, é só ir rápido Ou se eu for rápido Por baixo Será que eu não consigo desviar Bom Não, mas é mais fácil A real, amigos É que é só eu ter paciência Ali também, né Que moleque babaca Que eu estou sendo Que tremendo de um babaca Que eu estou sendo Eu tô vendo a hora Que eu vou morrer aqui Eu vou ficar tão bravo Só pra ganhar ponto mesmo Caguei Ok Empurro o casquinho Vamos atrás dele Ele vai quicar uma hora Deixa ele um pouco mais na frente Foda-se Beleza Voltou Consegui desviar Ok Vamos ter paciência Pato Chifinho Vamos Agora a gente vai ter paciência Porque a gente vai mandar Uh, 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 uh Uh Então Acho que aparentemente É aqui mesmo que eu tenho que entrar Eu tenho que pegar aquela estrela Só que no lugar de sair correndo Que não idiota com ela Porque é isso que eu ia dar vontade de fazer Ah, não, tio Na moral Era só cair ali Virar ali Meu Deus do céu Então vamos lá Etapinha de correr Rapidamente Aqui Só com tudo Agora aqui Eu vou com tudo Uh, 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 uh Beleza Aqui não adianta mais correr Porque a etapa anterior Só contou pelo caminho de baixo Cheguei aqui Peguei o negocinho Certo A gente vem aqui na moralzinha E Oh, my Ok Ah, sério o joguinho Porra, Mario Você não fez isso comigo, né? Ele fez, amigos Ele fez isso comigo Ah, que trollagenzinha besta, hein, velho Meu Deus Eu tô quase passando desse mapa Mas aí, o que eu tenho que fazer? Ele não tem caminho Ele não tem nada, amigos Na moral Eu devia não ter morrido agora Eu devia ter pulado esse mapa Porque ele tá me parecendo meio... Não É, então Oficialmente Esse mapa aqui Está me parecendo meio que Sem resposta Sabia? Chegou num ponto agora Que eu já não tenho mais Muita ideia do que eu tenho que fazer Olha, eu tô tentando raciocinar Comigo mesmo Aqui O que eu posso ter que fazer Nesse mapa E nada tá fazendo muito sentido Na minha cabeça Até aqui tá tudo certo, ó Beleza Não adianta continuar Que vai ter uma serra ali Certo? Certo Que é o caminho de baixo Aqui Eu peguei aqui o caninho Eu pego agora essa bagaça Eu vou matando uns fantasminhas Não adianta eu descer daqui Então vamos matar todos os fantasmas Ok Já melhorou um pouco Tá Já melhorou um tantão agora, né Eu não faço ideia Vocês sabem que eu não faço ideia De como é que eu dei sorte O suficiente De pegar isso aqui, né Por um segundo Eu tava ficando bem bravo já Nossa Que cagada que eu fiz Então foi o seguinte Eu vou jogar essa paradinha fora Eu vou voar E vou descer assim, ó Porque assim eu tenho um pouco menos De chance de fazer cagada E agora? Minha nossa senhora Pera, eu vou ter que fazer isso aqui, ó Calma Socorro Só me veio isso na cabeça Só me veio isso na cabeça Não era pra fazer isso O que que o negócio ali vai fazer Eu não tô conseguindo passar Nisso Mas é muito difícil Eu tenho que ativar aquela paradinha E voltar nela Por que que eu tenho que voltar nela? Eu não sei Eu não sei de verdade Eu realmente não sei Essa é a minha última tentativa Mas é que tá interessante isso aqui Eu tô realmente quebrando uns puzzles aqui, né Uh Ah Não, chega Desculpa, gente Desculpa Assim mesmo Desculpa Desculpa, não dá Eu desisti Eu desisti, sabe por quê? Porque eu morri de besta E porque chegou num ponto ali agora Que nada mais fazia sentido Eu ia mandar aquelas caverinhas voltar Pra quê? O que que poderia me ajudar aquilo? Nada Nada Não tinha pegado uma casquinha Nem nada do tipo Aqui tá mandando eu descer, véi Ai, meu Deus Ô, sério Essa é absolutamente a série mais difícil Aqui do canal Eu não tenho dúvidas Com relação ao quanto Essa série é difícil Me ferrei? Não Deu pra desviar aqui Ok Tá, me ferrei agora Vamos aproveitar que eu tô machucado E dar uma avançadinha Tá, já entendi Já Pera Sai daqui Ok Ah, meu Deus do céu Agora aproveita Boa pató Fê, não Puta vida Sério Que vai ficar caindo infinito Dessas porcarias aqui Até a hora que eu me ferrar Acho que eu já sei Eu preciso voltar tudo agora Ah, saquei Ainda deu certo, mano Caraca Tô pegando o máximo de merda Posseu Pra ver se eu arredondo vida aqui Uau Sambém, jovens Três vidas Recuperei as vidas Que perdi no mapa passado Fumam bem pra caramba Nisso aqui Ah, moleque Só vem, amiguinho Quase quebrei o recorde ainda Cara, isso foi de primeira Eu saquei o mapa Tio No crânio aqui Vocês irão ao vivo Rapaz Ah, aqui ficou louco Colei de onde? Fui mito, rapaz Vamos aí Uh, mapa chama Sasuke Sasuke Uh, isso é chato Isso é chato, hein Queridos Vejo uma brecha Embaixo dele Será que consigo passar Aqui assim Uh, não Não dá não Ah, não sei Ah, não sei que eu vá correndo Agachado Olha só Talvez Vamos tentar O máximo umas três vidinhas Se eu não conseguir passar Do mesmo obstáculo Em três vidas Aí tá de sacanagem, né Ah, garoto Ai, ai Ele vai me prender na parede Calma Aqui é pra passar Aqui é pra dar raiva Aqui, amigo Fazer o seguinte Cada um que eu pular assim Eu Oh, 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 oh Ah, não Tempo não, amigo Ah Pô, eu acertei o salto direitinho Mano As plantinhas me deixaram aqui Bom, beleza A gente foi um pouco melhor nessa aí Aparentemente eu preciso Um pouco mais rápido Então acabou a moleza, jovens Boa Ai, não Não adianta se afobar tanto também, velho Eu preciso realmente esperar O timing certo do bagulho Subiu, eu passo Ok Subiu o último Eu passo Ok Subiu O último Ferrou Ferrou Puta, isso aqui é bem difícil mesmo, velho Eu não vou conseguir por causa disso aqui, velho Aparentemente passar por cima é um pouco mais fácil Ah, mano Aquela hora eu dei sorte pra cacete Passar por isso aqui, na moral Porra, isso é legal pra caramba, velho É um obstáculo que eu achei bem divertido Mas ele é bem complicado mesmo Porque na real não tem muito jeito certo de passar, né, mano É meio que na sorte Eu não sei se eu curto muito isso Ah, mano Não, não dá, não O mapa é... Não dá Esse não dá Vocês viram que não dá, amigos Era um mapa interessante Era um mapa interessante Mas não dava, já Às vezes a gente tem umas 10 vidas aqui Ou passar um mapa Ou passar de um mapa 10, 10 vidas ou passar de um mapa Ai, agora é a hora Então vamos lá Aqui, assim Assim Aqui, beleza Aqui, beleza Ok Começamos bem Atrás alguma coisa? Sempre tem no cantinho assim, né Não, mas esse aqui Esse mapa aqui aparentemente não tem Cara, qual que é dos vines aqui Por todos os mapas Dos cipós Todo mapa tem um cipó Amigo Eita caceta Sério Calma Ah, olha ali embaixo Eu vou ter que dar um jeito de cair ali Pela meiuca E pegar aquele negócio ali Ok Uh, quase fui seco Lembrando que por baixo Ainda é uma opção, né Qualquer coisa Vamos lá Eu gosto de Mario World Mario World é um dos Sem sombra de dúvida Meu Mario favorito A gente conversou disso Eu vi bastante das preferências do pessoal Lá naquele vídeo que eu perguntei Ah, mas eu tinha que ter caído Será em algum canhão Ou será que Ah, lá pela frente Hum, saquei Eu tenho que ter ido lá pela frente Calma Uh O mapa aqui é bom Velho, é complexo É meio labiríntico Mas é divertido Eu gostei Já comecei curtindo já esse mapa aqui Tem algumas coisinhas bem legais nele Então, eu vou cair aqui Show A gente vai dar uma corridinha por aqui Não dá Não dá O que eu tentei fazer ali não dá Absolutamente não dá Eu vou ter que acertar o timing E cair em alguma bomba Tipo assim Ah, não Porque depois eu vou ter que pegar aquele negócio Subir tudo e tal Vamos tentar de novo Não dava Ah, não Vai tomar no cu Sério, sério Eu não vou nem tentar, amigos Eu não vou nem tentar Já foi ridículo esse comecinho O mapa sem música Nossa, tá maluco Que porre Começou Opa Não, 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 não Putz Fiz cagada Por aqui eu não posso passar não Então eu vou ter que me dropar aqui embaixo Ok Passar por aqui Agacha Pula Ok Ok Por enquanto tudo dando certo Eita caceta E agora Ah, velho Como que eu ia saber, tio Que eu ia ter que cair ali Ai, meu Deus do céu Vamos de novo Vai Então aqui a gente já entendeu, né Primeiro a gente dá uma Foi Peguei aqui Pulei Pegamos os todes Pode vir por aqui Não precisa se preocupar Como é É só cair aqui reto Beleza Aqui começa O salta A saltação Sou o maior saltador Desta Deste planeta, rapaz Uh, vamos lá de novo, hein Beleza Por enquanto estamos fazendo tudo certinho Está rolando uns foguinhos aqui A gente conseguiu desviar Ok Quase me ferrei, amigos Mas passamos de mais um mapa Três vidas Para chegar no próximo episódio Como assim, ó Com esperança, jovens Gostou do vídeo? Avalia Deixa o teu joinha Seu favorito Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo do Pati Finançou por dia direito Onde está Dessa vez, vai Heróis Black Até a próxima E valeu